Fala galera, Leonardo Treino aqui, o seu mentor de milhas favorito pra passar uma estratégia fantástica que tá rolando aqui entre o dia 16 e 17 de setembro de 2024 Galera, tá tendo uma promoção muito boa aí com a Smiles Primeiramente, vou passar essa promoção que tá rolando na Smiles que são com todos os programas de fidelidade qualquer programa de cartão que seja, tá rolando essa promoção e que promoção é essa, Troiano? É a promoção de até 100% de bônus pra transferir pontos de qualquer programa pra Smiles Então, vou pegar aqui e girar no banner da promoção é essa promoção aqui, transferir de pontos ganha até 100% de bônus Como que funciona isso, Troiano? É simples, possui algumas regrinhas como sempre A primeira regrinha, você precisa vir no site oficial e se cadastrar, colocar seu número de CPF ou número Smiles concordar com termos e condições clicar em participar da promoção pronto, primeiro passo já feito E como que funciona essa promoção? Vamos ver o regulamento antes de prosseguir? Toda promoção a gente tem que ler o regulamento E é o seguinte, pra quem for da categoria Diamante ganha 100% de bônus Pra quem for assinante do Clube Smile ganha até 100% de bônus Mas veja aqui, até Por quê? Porque tem um regulamento E o regulamento é o seguinte É por plano Quem é plano 1000 Ou seja, o Clube Pago 1000 ganha 90% de bônus na transferência dos pontos pra transformar em 1000 em 10 miles Quem for do plano 2000 e 3000 ganha 93% Quem for do plano 5000 ganha 95% Quem for do plano 7097% Do plano 10098% Quem for do plano 10 mil Do plano 20 mil ou categoria Diamante vai ganhar 100% de bônus E olha aqui galera Pra receber a bonificação seu plano deve estar ativo As milhas bônus tem validade de 12 meses Então essas que são as regrinhas E outra regrinha também aqui embaixo é o seguinte O bônus da promoção é limitado a 300 mil milhas por CPF e conta família O bônus do plano Clube Smiles é limitado a 300 mil pontos Mas vamos pegar o foco aqui As milhas bônus são validas por 12 meses O ponto bônus máximo são 300 mil milhas por CPF Ou seja, se você for diamante ou você ter o plano 20 mil ativo você pode no máximo transferir 300 mil pontos seu pra Smiles porque com 100% de bônus a gente vai bater 600 mil milhas totais sendo 300 mil da transferência mais 300 mil da bonificação Esse é o limite máximo que você pode aí bater Ah Troiano, mas eu sou plano 1000 eu vou receber só 90% de bônus Quantos pontos eu transfiro? Vamos fazer um teste 310 mil pontos vezes 1,9 589 menos 310 padrão Cara, dá pra você transferir mais do que 310 Vamos colocar aqui 330 vezes 1,9 menos 330 Então é mais ou menos isso aí que você vai poder transferir máximo tá galera Então vai ser 330 mil pontos máximos tá Se você for do Clube Mil Beleza? Agora se você for do Clube Maior você tem que fazer a continha aí E onde que tá uma promoção legal galera? Onde que tá aí que tá pegando que vale muito a pena? Pra você que não tem muito ponto pra você que quer gerar milhas de forma barata na Smiles a gente tá tendo uma promoção com a Livelo que é o famoso bug do carrinho Como funciona o bug do carrinho? A gente vai dar um tanto em pontos e um tanto em dinheiro pra transferir pra Smiles lembrando que a gente tem que seguir o regulamento A gente tem que primeiro fazer o cadastro no link da promoção se cadastrar igual a gente mostrei aqui nessa página oficial segundo o seu assinante do Clube Smiles O que a gente vai fazer depois? A gente vai vir aqui na Livelo a gente vai vir e clicar em transferir pra Smiles e a gente vai fazer o bug do carrinho que é dar um tanto em pontos e um tanto em dinheiro Lembrando que a gente precisa ter pelo menos 1% dos pontos almejados pra transferir Esse bug do carrinho já rola faz anos na Livelo e aqui no curso gravado a gente tem vários exemplos parecidos e agora que a gente tá ao vivo vai seguir mais ou menos o mesmo padrão A gente tem que ter 1% dos pontos almejados ou seja se eu quero transferir entre aspas 100 mil pontos pra Smiles pra transformar em 190 mil milhas eu vou ter que ter pelo menos mil pontos pra poder dar um tanto em pontos e o restante em dinheiro a gente vai fabricar as milhas a baixo preço então aqui nesse exemplo real e oficial pra vocês veja aqui que ele tá pedindo pra mim pra eu ter pelo menos mil pontos ah eu quero transferir 100 mil pontos da Livelo pra Smiles esse aqui é o bug do carrinho eu vou clicar em transferir mesmo que eu não tenha 100 mil pontos eu posso dar de entrada mil pontos de entrada mais o restante em dinheiro ou seja vou pagar 2.782 reais por 99 mil pontos Livelo essa é a diferença vamos fazer o preço médio do milheiro preço médio do milheiro valor total pago dividido pela quantidade de milheiros ou seja 2.782 reais e 21 dividido por 99 eu tô gerando um milheiro Livelo aqui de 28 e 10 só que galera eu vou ter 90% de bônus ou seja esses 100 mil aqui vão virar 190 mil milhas dentro da Smiles então se a gente tem 90% pra Smiles eu vou gerar um milheiro de 14,79 na Smiles 14,79 no milheiro da Smiles é um desconto equivalente a cerca de 70 cara 79% de desconto é muito bom a gente gerar um milheiro de 14,79 muito bom vamos voltar aos cálculos pra quem não entendeu valor total pago 2.782,21 valor total pago quantas milhas eu vou ter no final dentro da Smiles depois que eu transferir 100 mil com a bonificação 190 divido então pelo milheiro então aqui 14,64 aí você vai falar assim mas na conta passada do 14,79 que deu 14,64 por que essa diferença a diferença é o seguinte aqui a gente tem mil pontos que a gente tá dando de entrada que já é nosso então tá aqui a diferença do milheiro tá esses centavos de diferença porque eu não tô considerando esses mil pontos que a gente teve que conseguir ou comprar nos cálculos beleza de qualquer forma milheiro a 14,79 dentro da Smiles milheiro perfeito maravilhoso depois é só você prosseguir fechar o pedido dá pra parcelar até 12 vezes sem juros no cartão de crédito e ó cara sensacional essa promoção vale muito a pena principalmente porque dentro da Smiles tem voos internacionais voos nacionais com a Gol e usando o site TripMilhas eu consigo ver várias ofertas aqui de trechos Smiles esse aqui é o site perfeito pra gente conseguir ver promoções de passagens por milhas Smiles consigo ver calendário e tudo então vem aqui em calendário vamos supor que eu esteja paquerando alguma viagem exemplo São Paulo Miami no mês aí de fevereiro ele me puxa o calendário de quanto que custa isso aqui por milhas Smiles tanto por voos da Gol quanto também por voos parceiros então vamos ver aqui em fevereiro eu vou ter passagem de São Paulo pra Miami a 62 mil pontos no dia 21 62 mil pontos a volta no dia 24 vamos supor aqui que de volta daria 125 mil pontos 10 miles só que se eu girei um milheiro de 14,76 essa passagem ela vai custar 1845 reais o que é muito barato vamos ver Europa também vamos ver São Paulo São Paulo que lugar da Europa que eu vejo Madrid será vamos ver se tem alguma coisa olha que legal ida 78 mil 800 pontos volta 64,700 então vamos supor que eu gerei o milheiro hoje nessa promoção a 14,79 minha passagem pra Europa 2.122 mais taxa de embarque em até 12 vezes sem juros porque esse bug do carrinho dá pra fazer até 12 vezes sem juros então galera é uma oportunidade muito boa só vai até dia 17 de setembro e se fosse você eu aproveitava tá incrível tá sensacional essa promoção espero que vocês tenham gostado da aula muito obrigado por confiar em mim e até a próxima 300 mil milhas por CPF e conta família